Programa Portfólio, oferecimento O Boticário, make be você linda e na moda. Delano, revendedora exclusiva Neymóveis. Jaana Baby, aqui a vida começa mais feliz. Espaço ambiente, móveis e decoração. Ilefeme Calçados, Shopping Cidade Jardim e CCAB Petrópolis. Qualquer caminho vai virar um desfile. Chegou a nova coleção Make Be Barroco Tropical por Ronaldo Fraga. Make Be, você linda e na moda. Chegou a nova coleção. Olá, que bom contar com a sua companhia em mais uma edição do nosso programa. Eu convido você agora a acompanhar essas imagens, que são das principais matérias que você vai conferir na edição de hoje. Que bom contar com a sua companhia em mais uma edição do nosso programa. Que bom contar com a sua companhia em mais uma edição do nosso programa. falando sobre delícias e aprender a fazer essas delícias. Da Guia trouxe pra gente hoje uma sobremesa com uma pegada mais leve, mais light, que usa cacau. Um pudim de cacau. Gente, uma delícia. Eu provei e vale muito a pena testar em casa. Olá, pessoal. Hoje a gente vai gravar uma receita pra aquelas pessoas que gostam de um doce, mas às vezes comem, ficam com peso na consciência. Então essa é bem leve, é bem zen, digamos assim. Essa dava a comer sem se sentir, assim, culpado. Vamos lá? É um pudim de cacau com baunilha. A gente vai levar o leite com cacau pra aquecer. Enquanto ele aquece, a gente vai bater a gema, o açúcar e a baunilha. Vou separar aqui a gema e a clara. A gente vai levar o leite com cacau pra o fogo. E enquanto isso a gente vai bater a gema, o açúcar e a baunilha. Então já vou misturar aqui. Tá fervendo aqui o leite com cacau. Eu vou desligar e colocar um pouco aqui na mistura de gema. Depois que dá uma misturada, aí liga de novo o fogo e volta o creme de gema aqui pra dentro da panela. E aí a gente vai ficar mexendo sempre e até cozinhar, mas sem levantar a fervura. Então, aqui o nosso creme que veio do fogo. Aqui a gelatina que tava hidratada e eu aqueci. Agora a gente mistura. E aqui a gente vai deixar esfriar pra poder colocar as claras e neve. Então, nosso creme já tá frio. Então agora a gente vai bater as claras e neve pra misturar e terminar. Você coloca um pouco, mistura. Pode misturar mais energicamente. Agora vem com o restante da clara e vai misturando delicadamente. Eu vou montar nossos pudins nessas forminhas, mas pode ser em uma só de pudim mesmo. E detalhe, ela tá pincelada com óleo que na hora de desenformar facilita. Agora a gente leva a geladeira. Pode ser feito de um dia pra outro. Pode, se for feito mesmo o dia, eu acho que umas três horas gelando, pelo menos. Mas o ideal é você fazer de um dia pra outro que já no dia de consumir já tá pronto. Aqui estão nossos pudins de cacau. Agora eu vou desenformar. Você pode servir com chantilly, com alguma calda que você queira. Aqui a gente vai servir iogurte natural, um pouco de açúcar e baunilha. Está pronto aqui o nosso pudim de cacau. A todos um bom apetite e até a próxima. Antes de ir pro intervalo comercial, eu quero fazer um convite a você descobrir mais detalhes sobre o presente dessa semana que nós estamos sorteando no Instagram. É um presente da Delano, um cooktop elétrico, prático, super portátil. Você pode levar pra qualquer lugar. E é um fogãozinho super charmoso que você precisa, lógico, de uma instalação elétrica. E você vai ligar e vai usar na maior praticidade. Eu tenho certeza que vai ser muito útil. E você pode ser o ganhador. Acesse agora o Instagram do programa e já saiba como participar, hein? A gente vai agora pra um rápido intervalo, mas voltamos logo, logo com mais portfólio. Eu volto já. Se você é daqueles que não abre mão de um bom gosto, vai ficar encantado com esse sabor. E a da Guia Tortas Finas oferece delícias incomparáveis que conquistam você na primeira mordida. Pra quem é apaixonado por chocolate, tem a torta alemã, brownie, doce delícia e muito mais. Além dos maravilhosos cheesecakes de frutas vermelhas, pistache e nozes. Tá me dando água na boca só de pensar. Da Guia tem doce pra todos os gostos, inclusive pra quem não pode comer açúcar. Bom demais, né? Não é à toa que ela foi eleita seis vezes a melhor doceria da cidade pela revista Veja Natal. Acompanhe as novidades na página da Guia Tortas Finas no Facebook e siga a da Guia Tortas no Twitter e também no Instagram. Está na hora de você se deliciar com o sabor especial da melhor doceria de Natal. Experimente! Acompanhe as novidades na página da Guia Tortas Finas no Instagram. Educar a criança formando um cidadão ético e responsável. Essa é a missão do Colégio Prince. No projeto pedagógico, a escola desenvolve atividades socioculturais, físicas e intelectuais, sempre aproximando o aluno de temáticas em sintonia com a atualidade. Uma estrutura completa e confortável para a educação infantil e ensino fundamental. Além disso, o Colégio Prince está com uma nova unidade, o Pequeno Prince. Próximo à escola, esse espaço foi criado para as crianças do berçário, na faixa dos seis meses aos dois anos. Mais espaço e conforto para o desenvolvimento do seu filho. Colégio Prince, aprendendo dia a dia para melhor educar. Entra e sai a estação e a decoração também acompanha as tendências da moda. E a dona casa tem todo o cuidado em oferecer cores, formas e objetos que confiram charme aos ambientes e que tornem a nossa vida cada vez mais bonita e mais prática. Aqui as noivas contam com um atendimento especial e personalizado. Elas se encantam com possibilidades e presentes dos sonhos. Com um mix completo de utilidades domésticas, a dona casa investe também em peças de decoração diferenciadas. A dona casa fica no terceiro piso do Middle Mall. A dona casa fica no terceiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Fazem 10 anos que a empresa está aqui em Natal, fazem 5 que eu estou aqui, então assim, metade dessa história eu fiz parte, ajudei a construir isso e assim, eu tenho muito orgulho, eu acho que foi um divisor de águas na minha vida participar dessa empresa. Esse Val, pra mim, ele representa luz, luz, é muita paz e segurança. Agradeço muito pela oportunidade que ele me deu e venho nos dando a cada um de nós que vem de lá. É muito bom mesmo estar aqui e trabalhar com eles, fazer parte da equipe, é muito bom e que vamos crescer todo mundo junto, né? Eu desejaria mais sucesso, mais energia positiva na vida dele, muita luz de Deus que ilumine os caminhos dele e de toda a equipe. Muito amor, muita luz divina. Eu só tenho a agradecer a ele por tudo que ele fez por mim e por tudo que ele fez pela família dele, que somos nós. Uma coisa que eu aprendi com ele foi um pequeno ditado que ele disse, ele falou pra mim, Estamos juntos na dor e no amor. Eu não vou esquecer nunca na minha vida. Eu estou junto com você, meu pai. A nova loja da ADECA São Cristóvão está promovendo alguns eventos muito charmosos. O proprietário Alexandre escolheu regiões da Itália para promover a degustação de rótulos imperdíveis. Nós estivemos lá na semana passada e nos surpreendemos com exclusividades e muito sabor. Ele escolheu regiões da Itália para promover essa noite maravilhosa. Afinal, são vários eventos que estão acontecendo a cada semana e eu quero que você explique pra gente que conceito é esse pra gente apreciar melhor os vinhos italianos? É isso, Alexandre? Isso. Acho que a Itália tem uma importância no consumo do vinho mundial e eu acho que Natal consumia pouco vinhos italianos. Então, resolvi fazer um evento de Itália, até mesmo porque tem aí o advento da Copa, a Itália vem jogar em Natal. Então, acho que seria um momento propício para conhecermos um pouco mais os vinhos italianos. A ideia é estar sempre promovendo nessa unidade da Prudente de Moraes esse tipo de evento. Você quer movimentar a ADECA de uma forma diferente e inovadora com esses eventos? Porque você já tem a Wine Station que faz o maior sucesso entre os seus clientes e a ideia é essa. É, isso. A ideia é fazer com que todos os eventos sejam feitos, concentrados nessa região, por causa da proposta nova. Que a gente tem a máquina da Wine Station, né? Com a proposta do Wine Bar. Então, assim, fica uma loja compacta, aconchegante, que eu acho que as pessoas gostariam de... precisam vir conhecer. Bom, gente, eu estou na Companhia das Baquianas, uma confraria que parece que tem muita história para contar, né? Que vocês são grandes apreciadoras desse mundo dos vinhos. Me conta primeiro a ideia, Jaqueline, desse momento que vocês... parece que todo mês vocês se reúnem? É, todo mês, nós somos as Baquianas, todo mês nós nos reunimos. É uma confraria que já tem uma certa idade, uma certa tradição e sempre nós nos reunimos para aprender sobre vinhos. Uma reunião, isso é sagrado. Hoje a gente está aqui num momento super agradável, né? Eu acho que a ideia de promover vinhos italianos, escolhendo por regiões, eu acho que é muito bacana. O que você achou da ideia do evento hoje aqui? Muito boa. Sempre muito bom estar reunindo com bons vinhos, com bons rótulos, né? Bom, gente, o Rodrigo é médico e apreciador desse universo dos vinhos. Hoje a gente está aqui numa noite muito agradável e temática, né? Eu gostei dessa ideia do Alexandre de trazer as regiões da Itália. O que você achou? Não, eu acho perfeito. É a primeira vez que eu estou vindo participar desse tipo de evento. Mas já soube que o Alexandre fez um primeiro evento sobre a Itália de outra região. Isso para a gente é muito interessante, conhecendo a gastronomia de cada região. E no caso de hoje, da Toscana, que todo mundo acha fantástico e a gente também não poderia ser diferente. Toscana é uma região tradicionalíssima da Itália, que tem vinhos fantásticos, grandes vinhos. E a escolha dos rótulos de hoje foi uma escolha muito bem feita. Nós temos bons vinhos aqui para degustar. Acho excelente a ideia. E hoje nós temos o nosso quadro Red Carpet, exatamente nesse clima de maio das noivas. A gente exibiu recentemente um casamento maravilhoso que Luiz e Guilherme cobriram. E hoje a gente traz uma proposta de chá da tarde. Algo muito sofisticado, que foi pensado com muito carinho e que a gente vai descobrir mais detalhes agora. Luiz, é hoje passando pelo nosso Red Carpet. Estou aqui com a noiva, que promoveu um chá das cincos magnífico, com tudo, com muito esmero e detalhes. É a nutricionista Fabiana Coimbra. Já estou aqui com ela. Fabiana, eu estive lá antes do evento, porque o evento era fechado só para mulheres. Mas assim, a gente está mostrando as imagens e foi tudo com mínimos detalhes. Você se preocupou com a decoração. Não foi um simples chá de ponela. Foi um evento que já está gerando uma expectativa imensa para o seu casamento. É, com certeza o chá da tarde, que foi um chá das cinco, foi uma ideia que tivemos juntos, né? A gente, eu e minha mãe, com você e Luiz e a Guilhermina, para não ser um simples chá de ponela. E sim, como se fosse um chá inglês, um chá realmente com a mesa posta, montada. E foi realmente a ideia que transmitiu para os convidados. E o seu vestido do chá, eu achei que foi assim, parece até que foi uma coisa feita pensando. Porque foi nas cores e você ficou assim, um pouco insegura por conta do bordado. Mas assim, ficou maravilhoso. A gente está mostrando as imagens. Como foi que você se sentiu? Pois é, o meu vestido do chá que foi assim, foi realmente perfeito, né? Mais uma vez, vocês estando aí na minha vida. Porque todo mundo me perguntou, Fabiana, você mandou fazer esse vestido? Esse vestido foi feito porque eram as cores da festa, o vermelho e o azul. Realmente, e nos tons do azul e do vermelho, né? Porque foram as cores do chá. Com certeza, com esse chá, as convidadas, seus amigos, seus familiares, já devem estar com uma grande expectativa para esse evento. Ah, com certeza, todo mundo já disse que está esperando, né? Se o chá foi assim, imagine o casamento. Então assim, eu e minha mãe estão fazendo tudo com muito esmero, com muito cuidado, com muita delicadeza. Para que saia tudo conforme, lógico, né? Para confortável para os convidados, para que os convidados gostem. E também que seja uma coisa aqui do meu estilo, do meu gosto, né? Que agrade a todo mundo. Inclusive, eu já estou falando com todas as madrinhas para, claro, usar a Guilhermina, né? Vim se vestir aqui porque eu sei do bom gosto de você e de Luiz em vestir todas elas. E já sabem também de como vai estar a harmonia do casamento. Então, acho que mais do que ninguém vocês estão preparados para isso. Além disso, eu quero ressaltar que a minha sogra do Rio de Janeiro, provavelmente, já é quase certa, ela também vim se vestir de Guilhermina, estar de Guilhermina no casamento, né? Mostrando a nossa relação e a importância de vocês. Porque eu tenho uma longa história aqui com vocês, né? Vocês já me acompanham, vocês já sabem do meu gosto, como eu me vejo. Vocês estão acompanhando esses casamentos preparativos de perto. Então, assim, a confiança é muito grande, né? E para a gente vai ser um prazer estar fazendo essa consultoria e vestindo todas as suas madrinhas para deixar o seu altar, a corte do casamento maravilhosa, né? E para finalizar, eu quero deixar, assim, o parabéns, Fabiana, porque você é, assim, como eu já falei, uma nutricionista recém-formada, laureada e com o pé no mestrado. Então, assim, deixar a nossa salva de palmas para você. Pessoal, como vocês sabem, o Boticário traz sempre uma surpresa especial para vocês. E dessa vez, a novidade fica por conta da nova coleção Make B Barroco Tropical. São itens de maquiagem, perfumaria e esmaltes inspirados na moda brasileira e nas coleções de outono e inverno 2014. Um luxo, concordam? Olha só que lindos esses batons. Eles têm alta cobertura, textura cremosa, grande poder de hidratação e cada cor uma mais linda que a outra. E as sombras? Todas com alta pigmentação e cores que são tendências em todas as passarelas de moda do país. Tudo feito com tecnologia inovadora, com estampas exclusivas, cores incríveis e a elegância clássica das rendas. São lindos, concordam? Se você se interessou e quer conhecer tudo de perto, vá até uma loja de O Boticário ou fale com uma de nossas revendedoras ou acesse boticário.com.br. Make B você linda e na moda. Agora a gente vai mostrar para vocês mais uma novidade da loja Jaana Baby. Até porque a 4 Moms acabou de chegar e chegou logo arrasando. Exatamente como o aconchego dos papais, essa é a mais nova e completa opção para o aconchego dos pequenos. Se trata dessa cadeira linda, descanso, uma morro cinza classic. Desenvolvida por médicos e enfermeiros e principalmente por muitos pais. Ela possui 5 movimentos para cima, para baixo, para os lados, que imitam o balançar do colo, o aconchego dos pais e até mesmo um empolgante balanço no parque. Seu assento é reclinável e ajustável em qualquer posição, facilita o conforto na hora do descanso e estimula o contato e a interação com o móbile de pelúcia colorido. Na verdade ela também possui sons da natureza embutidos, mas se você preferir você pode ligar o seu MP3 ou o smartphone com as músicas preferidas dele. Prática e completa, o tecido do assento é removível e pode ser lavado à máquina. Sem dúvida é muita tecnologia a favor do conforto e do bem-estar dos pequenos. E a Jaana Baby tem esse cuidado na hora de selecionar esses produtos e trazer para os seus clientes muita novidade, inovação sempre para os papais e mamães que estão antenados. Sem dúvida vale a pena passar em uma das lojas. A Jaana Baby fica na Prudente de Moraes e na Avenida Engenheiro Roberto Freira. Eu vou deixar agora você com algumas imagens do que você vai conferir no próximo bloco, até porque a gente tem um bloco muito especial direto do Fashion Rio com as coleções de inverno que estão fazendo o maior sucesso nas lojas. Veja só! A Jaana Baby fica na Prudente de Moraes e na Avenida Engenheiro Roberto Freira. A Jaana Baby fica na Prudente de Moraes e na Avenida Engenheiro Roberto Freira. A Jaana Baby fica na Prudente de Moraes e na Avenida Engenheiro Roberto Freira. A Jaana Baby fica na Prudente de Moraes e na Avenida Engenheiro Roberto Freira. A Jaana Baby fica na Prudente de Moraes e na Avenida Engenheiro Roberto Freira. A Jaana Baby fica na Prudente de Moraes e na Avenida Engenheiro Roberto Freira. Mais um programa Portfólio com a cobertura do Fashion Rio. Nós estamos mostrando para vocês coleções de outono e inverno 2014. Olha que esse clima e esse charme só o Rio de Janeiro tem. Gente, eu estava brincando aqui com ele quantas vezes ele repete exatamente a mesma coisa numa temporada dessa de Fashion Rio. Muda mesmo? Não, 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 não mudo não. Mas eu sempre tento, sei lá, falar um pouco mais, às vezes menos, mas é isso, né? Mais uma dica diferente, né? Exatamente, mas a beleza da Coven é o que eu te falei antes, não teve uma inspiração, mas a gente criou uma ideia de uma coisa de modernidade, que deixasse elas fresh e ao mesmo tempo não tão séria. Então a gente fez esse cabelo que é meio Calvin Klein mesmo, que é um cabelo super escovado, chapeado, super laqueado, só com spray, não tem muito produto. E a maquiagem é essa pele cuidada, que é uma aposta minha para o inverno, que é tipo, que é uma pele cuidada. Que é aquela pele... Verdade, você vem falando disso em todos os dias. Que é essa pele cuidada, que você tem um cuidado maior com a pele mesmo, de limpar a pele, passar um bom hidratante, para receber todos os produtos. Porque eu acho que isso no final dá um bom resultado, no final de tudo dá um bom resultado. Porque se você olhar, você vê que é uma pele que parece que não fez nada, parece que elas são desse jeito, mas tem um cuidado, tem uma preparação. Os produtos, eles estão mais finos? As bases são cada vez mais finas? Eu acho que cada vez mais, é. É, eu acho que até uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, a base era muito pesada, carregada, que você passava e já... Todo mundo via que você estava maquiagem. Hoje em dia, com toda essa... é mais saúde, essa coisa da transparência, que ao mesmo tempo tampa, não fica pesada e a pele fica super respirando, né? E esse lance da sobrancelha, que você nesse desfile traz marcada, na vida real funciona como? Eu acho que funciona, sim. Com certeza, se você tem uma sobrancelha que você quer realçar ela mais, é só você molhar uma sombra marrom e você desenhar uma outra por cima, mais grossa. Aí depende da proposta que você quer passar, do que você quer, é... Moda na sobrancelha ou tem que acompanhar o formato do rosto, do olho, o que você acha? Eu acho que tem que respeitar, eu acho que cada mulher tem um tipo de beleza diferente uma da outra, então eu acho que tem que se adaptar a isso, entendeu? Não dá pra, tipo, uma mulher que não combina e fazer uma coisa que vai ficar meio fossação, exatamente. E sobrancelha é uma coisa que você olhou, você põe o olho direto, né? Vê se os pelos estão certos. Ai, meu Deus! Então tá certo. Mas eu acho que é uma maquiagem que você pode adaptar pra vida real, pode sair da passarela e pra uma vida real, porque é uma maquiagem chique, arrumada, sofisticada. Ainda nessa linha da sobrancelha, que produto que você usa pra realçar, assim? Tem algum truque? Sombra sem brilho, você pode molhar um pincel de desenhar a sobrancelha e você começa a desenhar e preencher a sobrancelha, aí você dá o desenho que você quiser, o desenho que você preferir, tipo um maquiado, um reto, aí depende do seu rosto. Bom, gente, aqui no backstage da Coven, a Liliane tava contando que existem várias inspirações. Não existe um tema central e sim várias influências. Não, eu acho que existe um, né? Não existe um único tema. Existem realmente memórias que foram se juntando, que eu acho que as principais delas realmente têm a ver com a coisa do campo, da fazenda, que eu acho que é dos tecidos desgastados, do jeans, da alfaiataria masculina, mas que também vem com esse aspecto de um desgaste, dessa reprodução da pele de vaca no tricô, do trabalho, da coisa do artesanal, do tecimento, que também eu acho que lembra muito essa coisa do interior e os uniformes. O college, aí a gente tem muitas referências nas saias puçadas, nos conjuntos, no listrado, no monograma, na jaqueta bomber, o acessório reforça também muito isso, né? O acessório, a gente tem essas sandálias baixas, que são sandálias quase masculinas, mas elas têm essa coisa gráfica da listra, que eu acho que remete muito ao college. E em alguns momentos ela utiliza o pelo de vaca natural, o cinto também, a gente tem, a gente reforça as duas histórias, tem cintos com o pelo de vaca natural e tem cintos que são mais gráficos, reforçando essa coisa da listra do college. Fala só um pouquinho pra mim das cores. As cores, assim, tem uma cartela mais fechada, que é o cru com marrom, marinho, o preto, e aí a gente vem com vermelho pontuando, amarelo pontuando também. Tá linda a coleção, obrigada. Obrigada. Música 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 Como vem a maquiagem desse desfile da Espaço Pé? Vem super tranquila, super clean, jovem, mais com textura do que com cores. A gente trabalhou só com produtos cremosos praticamente, no blush, boca, na sombra, tudo bem cremoso pra dar essa luz bem brilhante no rosto, bem suave ao mesmo tempo. Música Então, é um cabelo, na realidade, é um cabelo meio sexy. Ele é um cabelo que é feito com mousse pra ter um movimento e ele é um cabelo como se fosse delas, como se elas não tivessem feito absolutamente nada. Então é um cabelo que você acha que é fácil, mas é difícil. E vão vir praticamente 20 meninas do cruzamento, aí vai ser difícil de fazer mesmo. Mas é um cabelo... Babyliss no cabelo todo? É, em algumas partes do cabelo só. Tipo, meio deixando com essa textura que parece que não fez nada. Música Música Nós estamos aqui no backstage da Espaço Fashion pra conversar com a Camila, que traz o tema casa pra essa coleção. E a gente fica imaginando que tipo de elementos você consegue traduzir numa coleção de inverno, que eu tô vendo que já tem cores bem interessantes pra uma coleção de inverno, hein Camila? É, a gente traz como inspiração a casa, né? A casa é um espaço físico que a gente escolhe, né? E que a gente, pra onde a gente sempre volta. Então a gente brinca muito com as linhas arquitetônicas. Então o desfile tá bastante geométrico, até em shapes mesmo, mas ao mesmo tempo a gente dá uma desconstruída. Ou mesmo nos acessórios, que a gente brinca com as diagonais. Então ele tem esse grafismo forte, ilustrando até a estamparia, que são close-ups desses elementos. Que são muito legais. Então são tomadas, dobradiças. Os acessórios a gente traz elementos dessa casa, que são as chaves, colares com lâmpadas. Então a gente brinca com todos esses elementos da casa, trazendo pra esse desfile. Agora as formas, a gente percebe elas um pouco mais amplas. Também tem algumas saias. Fala de como é que vem o shape dessa coleção. Então, a gente tá trazendo as saias, os vestidos midi, aquele trompete, que são mais sequinhas no quadril, e abrindo lá embaixo. E tem as saias mais curtas, que ela tem o godê na frente. Que a gente brinca, a gente fez o godê só na parte da frente de um babado, onde dá o volume, e atrás ela é mais sequinha, onde a mulher se sente mais bonita, não sai com tanto volume. Ela fica um pouco mais comercial. Ela fica um pouco mais comercial. Filhas de Gaia, a beleza é uma beleza de inverno. A novidade é a coleção. E da coleção, a gente tirou as cores que são das pedrarias. Então a gente criou três tons de sombra, que chegassem perto dessa luminosidade que tem as pedrarias da própria marca. A boca é natural nude, mas a gente acrescentou um gloss que tem um super brilho. Tipo, litros de gloss em cada boca. Bom, gente, nós já estamos aqui no backstage das Filhas de Gaia pra conversar com a Marcela, que é a estilista da marca. E ela já tava me adiantando que existe uma transformação em um momento muito especial, principalmente em relação à fusão com uma outra marca, e que traz pra vocês uma roupagem nova, um clima novo, é isso? Exatamente. Na verdade, a gente se inspirou numa transformação que a gente tá passando mesmo. Acho que a Filhas de Gaia agora deu um passo que tá ajudando ela realmente a criar asas, sabe? E a coleção é bem isso, é um casulo, uma metamorfose, que no final se transforma numa borboleta. Vamos falar um pouco dos formatos em função dessa metamorfose. Então, na verdade, começa num casulo, são shapes bem oversize, bem pra fora do ombro, mas ao mesmo tempo minis, então eles ficam bem arredondadinhos, assim, como se fosse realmente um casulinho. Mas, obviamente, tem que ser mini, porque, né, a mulher Filhas de Gaia gosta de uma coisa mais sexy, tem que ter perna de fora, não pode ser só estranho. E, ao mesmo tempo, a gente usa algumas calças pantalones transparentes, fluídas, com baixo, que dá essa leveza da borboleta. A gente tá usando bastante pedra, umas pedras, assim, bem robustas, bem pesadas, que também é essa parte, esse cintilante da borboleta, esse cintilante, assim, da leveza. Vamos falar sobre as estampas, sobre as cores? Bom, as estampas, na verdade, a gente tem, normalmente, tem muitas estampas. Essa coleção, esse desfile, a gente fez um pouquinho menos. São duas estampas de casulo, que são estampas bebês, e uma estampa de borboleta. E, ao mesmo tempo, a gente fez um pouco mais de borboleta. E, ao mesmo tempo, até agora, e um dia mais de borboleta. E, ao mesmo tempo, o de borboleta. E, ao mesmo tempo, a gente fez um pouco menos. E, ao mesmo tempo, o tempo, a gente fez um pouco menos, A sensação de alívio, né, de apresentar um trabalho que a gente fica alguns meses ali trabalhando em cima, né, com tanta dedicação, muito gostoso essa energia das pessoas virem falar e o resultado, né, você sente um pouquinho o resultado das pessoas, assim, se gostaram, se não gostaram, os comentários. Fala só um pouquinho sobre a sua coleção, resumindo. Olha, é uma coleção, assim, que traz um universo surrealista nas estampas, tem um ar, um pouquinho, um clima mais dramático, assim, em relação à coleção passada, que eu vim com ela toda mais fresca, né, e agora a gente alongou os comprimentos, assim, exagerou um pouco os comprimentos, então tem uma ousadia maior, tem uma cartela de cores mais dramática, mais densa, tem os tons de pink e de açafrão, que eles iluminam os tons neutros, né, do bordô, os cinzas e os amarronzados, o preto e o branco. E é isso, é uma coleção que a gente brinca de chamar de divas modernas, assim, porque eu acho que ela tem um pouco desse clima mais dramático, mais noite, assim, mais sofisticado. Ah, eu achei lindo, eu achei o desfile maravilhoso, eu adoro a roupa da Andrea, eu achei muito bonito, e é um inverno bem carioca, por isso que eu gosto também. Você elegeu algumas peças do desfile? Eu gostei muito daquele primeiro vestido, que era rosa, com meio um vinho, gostei de um macacão, gostei de vários. Eu termino essa edição de hoje. Hoje por aqui, primeiro agradecendo a sua companhia e dizendo que a nossa comunicação, ela continua durante a semana. Nós temos outras exibições do programa Portfólio na quarta-feira, duas horas, na sexta-feira também, às duas horas. E, lógico, os sorteios que a gente tem promovido através do Instagram. Presentes muito legais, o dessa semana você está acompanhando aí nas imagens. É um cooktop elétrico, é um presente da Delano. Eles escolheram com todo carinho para você que gosta de acompanhar o Instagram do programa, o Instagram da loja. Existem as regras lá para você saber como participar, como concorrer a esse sorteio. Além dele ser super prático, né? Você pode levar esse fogãozinho para onde você quiser. Precisa, lógico, de uma instalação elétrica. Mas, realmente, vale a pena você, pelo menos, ir atrás das informações. A gente se encontra no próximo final de semana com muito mais Portfólio para você. A gente se encontra no próximo final. Programa Portfólio, oferecimento O Boticário. Make Be você linda e na moda. Delano, revendedora exclusiva Nem Móveis. Já Ana Baby, aqui a vida começa mais feliz. Espaço ambiente, móveis e decoração. E Lefeme Calçados, shopping Cidade Jardim e CCAB Petrópolis. O Boticário. E aí